Música São lindos, lindos, lindos Achas que são mesmo em pele? Até à sala. O que é que achas destes? Não sei, não são um bocado fechados para o verão? Vamos, vamos embora daqui. E os sapatos? Não gostei de me ver com ele. Como? Vamos lá. Deve ser o teu. É a minha mãe. Telefonou-me logo de manhã. Tu sabes que os telefonemas dela me deixam logo nervosa. Vê lá tu que agora insiste em que seja eu a marcar-lhe as consultas por causa de um médico novo que apareceu lá na clínica. Qual clínica? Uma em Algeia, onde ela assinou a tratar dos diabetes. Acho que é divorciado. Já está por tudo. Ah, filha, médicos não. Podem ganhar bem. Pois não sei. Tem, parece que assim, um cheiro a clorofórmio. E depois não tem mistério nenhum. A mim picam-me aqueles da AMI. Sem fronteiras nem nada. Adoro homens enigmáticos. De negro profundo. E de contornos bem definidos. Magros, macríssimos. E se possível com problemas até à raiz dos cabelos. Sabes que acabei por telefonar-lhe naquela noite. Com o teu marido em casa? Na casa de banho a gargarechar. Sabes que eu acho que anda desconfiado. Tens a certeza? Tenho a certeza absoluta. Pela atua que até me convidou para ir a almoçar à Bairro com as miúdas. Ah, e o Eduardo? Não me falas. Sabes que no outro dia lhe telefonei e disse-lhe tudo, tudo o que meia na alma. Que sim, o exprimi acendou contra uma parede áspera como lixa. Áspera? Sim, o Eduardo raramente faz a barba. Ele ficou sem fala e eu ouvi-lhe a respiração a costa, a costa. Já viste aquele tipo ali que olha estranho? Qual? Aquele ali? Ai, eu até me sinto ao escoltar. Eu ainda estou a olhar para aqui. Uhum. Tchau. 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 Tchau.